É o jogo das frases, senhores e senhoras, pra fechar o bloco, podem vir, todos jogam... Frase. Conversas entre a crise financeira e a gripe suína. Na válvula. Ai, tô em crise. I am Americano. Eu sou americano? Quinta categoria, a volta daqui a pouco, senhores e senhores, não saiam daí. Tá roubando a cena, hein, gripe? Mundialmente suína é a crise de gripe. Mundialmente suína. 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 Mundialmente suína.